Bom galera, estamos indo aqui agora para comprar um novo PC para mim, porque o meu PC que eu uso há um tempão finalmente resolveu quebrar de vez, mas ele praticamente se pagou, porque ele estava rachado, não funcionava mais nada quem conversa comigo no Skype, no chat lá do Facebook, sabe que eu não uso mais a letra Q há um tempão já até vi sem digitar a letra K, porque já não funcionava mais a letra Q há um tempão então eu tive que tomar vergonha na cara e comprar um computador novo então eu estou indo agora para o shopping de Mission Viejo, não é isso Andresa? É, mal Estou indo Galera, acabamos de chegar no shopping, estou na parte subterrânea do shopping, subterrânea não né? Estacionamento É, no estacionamento do shopping né? E aqui não é que nem em Brasil, que qualquer lugar que você chegue você paga estacionamento aqui você não paga estacionamento, você pode sair e é relax, total por isso os Estados Unidos é preparado para que você saia de casa, porque eles sabem, eles vivem do consumo, do comércio Então eles fazem, eles fazem de tudo para você, para você sair de casa, numa boa, no conforto Andresa, vai bater, não quero ganhar um carro Eu não vou bater, eu não sou barbeira, não sou você Ok Ô Andresa, a bunda do carro, a bunda ficou para trás hein? Eu acho que você não está mentindo A bunda está para trás, você não vai corrigir essa bunda não? Não, olha para lá, acorde lá, que eles batam muito viola Andresa, acerta essa bunda aí Entrando na porta de baixo do shopping, aí vocês vão ver o shopping qual é, olha lá, olha lá Não, não, isso não é o nome do shopping não, sei lá que droga é essa Olha a propaganda do hospital Aqui é o shopping, estamos entrando Olha lá, olha lá cartaz O que é isso hein? Ficou escuro, agora sim Olha os gringos, olha Aí eu vou falar uma coisa para vocês, isso aqui é cheio de gringo, é inacreditável E outra coisa, todo mundo fala inglês aqui Eu não consigo entender uma coisa dessa cara Opa, aí de primeiro mundo eu estou parado né Criança, criança fala inglês cara Porra, vocês ficam aí no Brasil, você sabe falar inglês aqui Até criança fala inglês, olha que vergonha Olha lá, olha, só para vocês saberem Eu estou num dia de domingo, no shopping, na parte de baixo do shopping Olha, olha, quanta gente, não dá nem para andar direito Isso aqui é uma maravilha, coisa ruim né Olha, shopping que é até escada rolante é isso Shopping que é escada rolante é outra parada né Andresa, dá um tchauzinho Olha lá, tem um gringo descendo, dá um tchauzinho galera, vai Olha a loja que a gente está chegando, olha Vocês conhecem aquela marquinha ali, vamos ver se tem gente Essa geralmente é a loja mais cheia do shopping Geralmente não, sempre Olha lá Olha lá galera, está vendo esse número aqui, olha 349 dólares por mês Mas e aí, ali está escrito alguma coisa, olha lá Olha, você pode andar 10, é o leasing Ah é Então com 349 dólares por mês, tá Sem nada a mais, tem certeza que eu estou vendo ali, olha lá 2016 Mazda CX-9 da Turing Ah não, está 449 por mês, sem andar DC Ah então, o leasing é 449, por que está 349 aqui, enfim A não ser que eles tomam alguma promoção, aí vai ser 312 Bom, enfim, com o leasing de 349 dólares por mês, você vai ter esse carro daqui, olha Sacou? Aquele ali está por 249 dólares por mês E outra coisa, quando vocês esperarem para pensar nesse preço, não pense em real não, hein cara A gente está nos Estados Unidos, o salário mínimo aqui não é 800 e poucos reais É 1.200 dólares, acho que por aí Dólares, olha Agora estamos chegando na loja que eu queria, olha Ops, estou filmando igual a Andresa, mauzão Vai, saca só Aqui, olha Andresa, fala quando eu posso atravessar, se eu não vou... Olha lá Estamos chegando aqui na Microsoft, olha Vamos entrar aqui na Microsoft Aqui é o Pro 4, qual você está procurando para pegar? Ah, não, 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 estou procurando para o maior Ah, o livro, o que você quer dizer? O livro, o que você quer dizer com o livro? Porque esse é o Pro 4 Não, então, eu quero dizer, eu quero dizer, a versão superior da versão Sim, esse aqui Esse é o melhor que você tem, certo? Eu diria que é provavelmente o melhor laptop que temos, sim Qual é o melhor? Ah, o melhor é obviamente aqui, o i7 Isso é o que eu quero, isso é o que eu quero 512 Sim, eu tenho esse Ok, você quer pegar essa? Então, com isso, você provavelmente vai querer o office, certo? Office, e... Não, 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 não preciso disso porque eu já tenho Ok, ok E você vive, eu suponho, você vive aqui nos Estados Unidos? Sim, sim Ok, eu vou ver aqui Tem uma opção para o que se chama... Passar o Xbox aqui Não sei, esse tipo de loja tem no Brasil? Comenta aí galera que eu não sei. Maneira a Xbox, né? A parte da Xbox. Ó, a loja toda. A loja é alucinante. Diga algo para os nossos visitantes. Esse cara está trabalhando para a Microsoft aqui. Vamos ver os outros computadores. Nós somos de Brasil, mas nós vivemos aqui. Andres está pagando para mim, isso é tudo bem. Andresa, eu acabei de desistir. Realmente, eu não estou mais afim de te dar meu outro tablet. Vai ficar para mim. Eu vou comprar um para mim, viu? Você não vai comprar, Andresa, porque o cartão é meu. Ah, tá, eu tenho um. Esqueceu? Andresa, desculpa, Andresa, mas não adianta. Admite, vai Andresa, quem manda sou eu, não é? Não, meu filho, eu te tiro tudo, hein? Olha lá. Esse tipo de ameaça, tá vendo, eu devia ter Maria da Penha aqui, você está me humilhando. Pessoa, carilho de barril e suspensório aqui, sem roupa, sem nada. Mas quem ninguém se dá mal é você. I'll get my revenge. Você está me sacaneando, está fazendo algumas, como é que fala, alguns efeitos? Não, mas não preciso de efeito, Andresa, você já está toda torta já. Eu sei. Não dá para comparar o seu rosto com o meu, o meu rosto é belo, é deslumbrante. É bem. O que eu acho bonito ficar te filmando, na verdade eu não estou filmando você, você que está na frente do shopping. Agora sim, era aquele, não, pensei que fosse um cara. Cara, você saiu, parecia que eu estava filmando ela. Parece a ele, no final, parece a ele com o cabelo grande. Então você pode parar? Marcel nesse momento, Marcel é esse cara aqui, ele é o editor do e-nerd que... Ganhei de presente. Ele é o editor do e-nerd que comprou a passagem e veio para cá para os Estados Unidos para visitar a galera do e-nerd. Galera, não, eu. Ele está fazendo um unboxing do computador que eu acabei de comprar. Marcel, faz unboxing de homem. Cara, isso não demorou. Imagina dando machadada. Não, tira com prazer esse plástico, cara. Essa é a melhor parte de fazer unboxing, arrancar aquele plástico, aquele grudadinho. Ainda estamos dentro do shopping aqui. Vou ligar uma canetinha. Não precisa de canetinha nenhuma, não vou ligar o computador agora. Despluga ele do teclado para tu ver. Ainda vem com um papelzinho, olha que maravilha. Despluga ele desse teclado aí, cara. Tem certeza que sai? Tem, tem, tem. Tem certeza que sai. Boa, não sei não. Despluga isso. Calma aí, calma aí. Você precisa de uma mão masculina para isso? É só puxar. Será? É. Não, acho que não sei. Não, não, tem garantia. Claro que sai, claro que sai. Não está saindo não. Ai meu Deus. Não sai não. 10 dólares, 10 dólares. Ai galera, ele falou que eu não tinha força para tirar o Surface. Agora eu quero só ver. Não, olha esse cara que eu comprei. Opa, temos um lendo aqui pessoal. Não, é assim, é assim, ó. Espera aí, calma aí, calma aí. Falou que eu não tinha força. Rapaz, você está falando com um cara com casca grossa. Vamos dar uma olhada. Tem, tem certeza. Ele despluga aqui, ó. Dá para ver. Dá para ver. Ele está tão novo que está bem preso. Espera aí, deixa que eu sei fazer. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu estou fazendo. Eu estou fazendo. Eu estou fazendo. Não, Andressa, não me irrita mais falando isso. Pois é, esse é o unboxing. Não, olha aqui, está vendo? Aqui dá para perceber que ele tem divisão aqui. E ele tem um dock station, cara. Não precisa desse teclado sempre. Aqui é muito novo, né. Deve estar desvado. Quer um pouco de força? Não, não vou fazer mais de força, não. Eu vou chegar lá e vou perguntar para ele. Pô, não é possível, cara. Pô, cara, não é possível, cara. Então, na verdade, eu tinha força. Ah, está abrindo. Mas aí já está saindo. Eu estou vendo os fiozinhos. Até sangra. Não, faz o seguinte. Oh, my God. Deixa eu morrer. É, eu vou lá. Opa. Eu acho que é um botãozinho que você aperta e... Olha lá. O quê? O que você contou aí? Fez um barulho. Ele já nem está ligando mais. Não para. Ah, meu Deus. Oh. Ah. Ah. O botãozinho, rapaz. Eu apertei esse aqui. Não sei para o que é. Ah. Meu tabletzinho. Olha lá. Olha lá. Marcel, olha lá. Oi. Deixa eu ver. Para. Fazendo igual o Michael Jackson com o bebê. Caraca. Muito leve, né, cara. Meu Deus. Muito leve, né. Andressa, Andressa. Oi. Três girinhos no ar. Três girinhos no ar, assim, ó. Não, porra. Tu vai ter uma pilha errada. Marcel. Vou te contar o teu salário. Esse é leve. Eu vi. Uma coisa eu já confirma. Ele fica desligado. Desligado ele fica direitinho, ó. Agora vou encaixar lá. Eu quero ver se não liga mais. Eu não posso me perguntar qual língua você fala. Português do Brasil. Do Brasil? Sim, sim. Sim. Eu pensei que você é do Sul da Rússia. Porque eu comecei de lá. Realmente? Isso parece rússia. Chechnya. Não, não, não. Não é de Chechnya. Ah, sim. Eu falo português. Chechnya é como... Exatamente. É bem similar ao português do Portugal. Sim. Eles falam assim. Por exemplo, é o mesmo idioma. Mas se eles falam rápido, eu não consigo entender. Eu amo o teu país. Nós estávamos lá por dois meses. Realmente? Oh, realmente. Portugal. É legal. É legal ver vocês. Obrigado. É legal ver vocês. São os gringos aí, ó. Mas você viu? Eu falei pra ela que eu sou do Brasil. Ela falou, I love your country, Portugal. Aí eu fiquei com pena te corrigir a coroa. Andresa, como é que eu coloco aqui, Andresa? Olha que absurdo, Andresa, pô. É isso aí, pô. É isso mesmo. Viu? Pronto, tchau.